Você vai ver agora a chegada de uma quadrilha armada com fuzis. O motorista dentro do carro, dois criminosos saem, com tamanha tranquilidade que chega a assustar. Caminhando, vão até esta oficina mecânica, atiram várias vezes e matam um homem de 45 anos. Eles vão embora na mesma tranquilidade que entraram. Não há grande correria, os dois estão com fuzis calibre 5.56. A execução leva menos de 25 segundos. Tudo é muito rápido. Já estavam monitorando o alvo. No local, mais de 10 cápsulas de fuzil. Os autores estão foragidos. Um crime premeditado, sem a gente saber a motivação e o grosso calibre das armas utilizadas. A gravidade dos fatos que a gente tem que apurar pormenorizadamente para a gente esclarecer o que realmente aconteceu. Durante toda a manhã desta quinta-feira, o local permaneceu isolado para o trabalho da perícia. A vítima que levou um tiro no pé gravou o momento em que se trancou no banheiro e registra a saída, aí sim, em segurança. Fomei o tiro, rapaziada. Em outro ponto da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, um jovem de 20 anos foi morto a tiros com uma pistola automática. A polícia investiga se os dois homicídios, em menos de 24 horas, têm algum tipo de relação. Em São Paulo, a execução de um homem de 36 anos está sendo investigada. O crime aconteceu no Jardim São Luís, na zona sul da capital paulista, quando o cliente de uma oficina mecânica foi recebido a tiros. Os criminosos também atingiram uma outra pessoa que não teria relação com o crime. Ele não corre risco de morte. A outra vítima é um jovem de 24 anos que foi atingido por um disparo no pé. A princípio, ele não era o alvo da quadrilha. Ainda, segundo a polícia, dois homens em uma moto pararam em frente a esta oficina. O garupa desceu e chegou atirando. Três disparos atingiram as costas da vítima, que foi levada ao Hospital do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos conseguiram fugir do local e são procurados. O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio pelo 11º UDP de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista.